E bom rapaziada, e pra você que cobra mudanças aí no game, né? Pode estar começando agora pelas novas cartas que a Konami, ela está te dando o poder de você estar escolhendo, tá? Toda vez a gente vem reclamar aqui de que as cartas são as mesmas e blá 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 blá. Bom, agora você tem o poder aí de você escolher as cartas que você quer, que ainda não vem. Jogadores que estão aí em sessão, tipo o time do Nápoles, tem muitos jogadores bacanas por lá também, que quase nunca estão no game. E agora você pode estar aí escolhendo esses jogadores para estar vindo o Carta Destaque, que eu estou vendo com vocês no vídeo de hoje, tá? Deixa o likezão, se inscreva, mano, vote com consciência, né? Pra você depois não reclamar que é a mesma carta e a mesma ficha. Agora o poder está na sua mão, o poder de decisão está nas suas mãos, depois não poder reclamar que é a mesma carta, mudou só um atributo ou outro, tá? Enfim, vamos estar falando aqui de alguns jogadores bacanas que vocês podem estar aí votando para estar vindo como jogadores fanchois, né? E também como os breakouts, tá? Que são as duas votações que estão rolando agora dentro do game, tá? Deixa o likezão pra fortalecer, se inscreva pra ajudar o canal do Barãozera. E com certeza é uma moral imensa ter você aqui com a gente todos os dias, fortalecendo e incentivando o canal do Barãozera, tá? Muito obrigado a todos vocês mesmo por essa moral e essa honra, tá? Se não acompanha o Barãozera nas redes sociais, é o Barão eGames, TikTok, Twitter e também o Instagram, serão todos muito bem-vindos também em nossas redes sociais. Vamos lá então aí, sem mais enrolação, para o nosso vídeo de hoje. E voltamos, beleza, mano? Tá querendo de paraquedas aqui hoje, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Barão, esse é o nosso canal de futebol, canal de entretenimento aqui, de tudo a respeito do iFoot. A gente tenta manter vocês muito bem informados de tudo aqui, gameplay, atualizações, enfim, tá? E hoje vai estar rolando uma votação aí, a qual você tem o poder de decisão em suas mãos, tá, mano? Então basta votando para o jogador que você mais gosta de estar, que você gostaria de estar no game, ou o jogador que você mais gosta, vai, é, da sua opinião. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por se inscrever no canal, vai ser uma moral ter você com a gente aqui todos os dias, tá? É o seguinte, tá rolando aqui, é, a votação, tá? Hoje, de domingo para a segunda, a Konami soltou aqui duas votações, tá? Para quem não sabe aí, são jogadores que vão vir, é, destaques, né, nos próximos dias aí, nos próximos meses, tá? Um seria aqui, da Liga UBITs, né? A maioria dos clubes estão aqui, PSG e tal, como jogadores distinguindo, tá? Vai estar vindo esse destaque. E os outros são aqui, os jogadores jovens astro, né? Os Breakout Star, beleza? Então esses jogadores aqui, você vai encontrar aqui, só vou confirmar se é o Breakout Star mesmo, porque tá em Portuga, tá? Mas acho que é o Breakout Star sim. Esses jogadores, você vai votar para estar vindo aqui, ó, Breakout Star 2023, né? Esses jogadores, vocês vão estar votando aí para estar vindo o destaque, mano, para o game, né? E é como eu falei para vocês, é aquela chance que você tem agora de mudar o jogo, tá? O que mais a galera reclama comigo é o quê? Ah, são sempre as mesmas cartas. Ah, são sempre os mesmos jogadores. Se você não dá chance para um jogador que está se destacando, que não é renomeado, será sempre as mesmas cartas, tá? Então depois não adianta você estar reclamando, tá? Muito do público aqui pensa só em overall e em jogadores famosos, tá? Tem jogadores que tem a carta muito bacana, só porque não tá no Real Madrid da vida, não tá no Arsenal da vida, não tá no Liverpool, no City. Para a galera não presta, né? Se tiver o overall baixo, aí mesmo que não presta para a rapaziada. Enfim, aí depois querem reclamar da gameplay do jogador, falar que nerfou, entre outras e outras coisas que a galera mais critica, tá? Então, dessa vez, você tem o poder aí de estar votando aqui, tá? Então, ó, no jogo, quando você entra, vai ter o link lá que vai te redirecionar para essa pesquisa aqui. É a pesquisa aqui da Liga UBI, dessa daqui, tá? Estou aqui pelo PC para ficar melhor para a gente estar votando, beleza? E aqui para baixo, vem muitos, vai perguntando falando aqui, né, do votar, pode votar no jogador para o clube, você pode votar no jogador para o clube, em várias línguas aqui, enfim, tá, mano? Aí você vem aqui embaixo e dá o próximo, tá? Ali vai até mês 5, se eu não me engano, a votação, alguma coisa mais ou menos assim, tá? E aqui são jogadores por clube, tá, mano? Então, se você conhece algum jogador bugado, beleza? Se você conhece aqui algum jogador bugado, desse Ajax, vote nele, tá? Se você conhece algum jogador bugado aqui, vote nele. Infelizmente, eu não conheço nenhum que seja bugado aqui nesse time aqui, tá? Então, eu votei aqui no Baiala. Já aqui no Alshiri, tá? Eu vou votar aqui no S2R, beleza? Que é um jogador aí, um zagueiro alto aí. Se eu não me engano, é um zagueiro alto, tá? Mas, enfim, meio bugado. Agora, mais pra baixo, você vai ter outros clubes pra você estar votando, tá? Tem o Bentaleb, tem aqui o Blasic, o Dom Biá, Salama, Bamba, Tchou. Então, se você quiser fazer uma pesquisa antes de estar votando, eu aconselho, tá? Onde você está votando aqui, eu aconselho você dar uma olhadinha na ficha do jogador para esse jogador vir para o game, tá? Se a ficha dele base for legal, automaticamente a ficha dele já destaque também vai ser um pouco melhor, tá, mano? Então, fique ligado nisso aí, tá? Beleza? Eu vou estar deixando aqui no Bentaleb aqui. Aqui não tem muito a escolher, não. Aqui, né, entra aquele critério, né, mano? Tem vários jogadores do Mônaco que já tem... Inclusive, o Ben Eder tem até uma carta big time, né? Então, tem o Ben Eder, tem aqui o Embolô, Golovim, se você curte botar um brasileiro. Tem aqui o Caio Henrique, tá? Que é uma opção de você estar colocando. O Minamino, o goleiro Núbel, tem o Fofana, tem o Tiatá. Então, são jogadores que vocês podem, né, estar votando para quem é fluminense, curtiu aí o Caio Henrique no Fluminense. Enfim, fica ao teu critério, tá? Eu aconselho sempre vocês estarem votando em jogadores que quase nunca vêm, mano, tá? Se eu não me engano, o Golovim, eu acho que nunca teve uma carta. O próprio Caio nunca teve uma carta, tá? Destaque. De Zaz, de AKTV esses dias aí. Minamino sempre vem. Fofana também vem, tá? Aí fica muito ao teu critério, tá? Vou estar votando aqui na Rússia e no Golovim, tá? E aqui, ó, Clement Foltz, tá? Seidu, esse jogador é uma carta bugada. Tem vídeo no canal falando a respeito desse jogador também. Tá uma carta base sensacional mesmo. Vou deixar fixado aqui para você assistir o vídeo ou para vocês verem, tá? Então, se vocês puderem votar nesse zagueiro aí, nesse jogador, vocês não vão se arrepender, tá? Então, já vote no Seidu ou depois dá uma olhadinha na ficha dele aí no eFootball Hub, tá? Temos aqui o Troy, com alguns jogadores também que vocês podem estar analisando qual que é uma carta bugada, tá? Simão Baldez, se eu não me engano, jogou no Internacional. Temos aqui o Riparty, Rami, Odobert, Palmebro, Chalmier e o Chavar Lerian, tá? Então, não conheço quase nenhum aqui. Eu não conheço nenhuma carta bugada desse clube, mas se você conhecer de preferência, vote nessa carta bugada, tá? Eu vou estar votando aqui no Odobert. Vamos votar aqui no Odobert, vamos votar no Mambaldez, que já é uma carta melhorzinha, sempre é carta base melhorzinha. Esse Rony Lopes também é uma carta melhorzinha. Aqui para baixo, temos o Loriente, para vocês estarem votando também. Tem o Calulu, o Kone, Kof, Manor, Taubi, Arbergel, Movobi e o Limpier. Então, vocês analisam, dão uma olhadinha e vê qual que é melhor para vocês aí se tem uma carta bugada também, uma carta legal que eles têm aí no game, tá? Aqui no Nantes, temos o André Giroto, brasileiro, que pode estar votando também para estar aparecendo no game. Simon, Blas, Sissoko, Mustaf Mohamed, tá? Entre outros jogadores aqui, beleza? Esse Mustaf Mohamed aqui é até legalzinho, digamos que o centroavante completo, cabeceio, finalização, contato físico, só não é veloz, mas, enfim, fica até o critério, tá? Aqui, mano, sempre vem Jonathan Davis, sempre está vindo, o Kabadjera, vê se tem pouco tempo atrás, tá? Eu vou estar votando aqui no Zegrov, tá? Um jogador legal aí também para a gente estar vendo no game. Aqui embaixo no Mutelier, se você quiser a nostalgia, tem aquele Sako que jogou no Liverpool. Ou é esse aqui, ou é esse aqui. Creio que esse M Sako aqui é um zagueiro, tá? Também vai ficar até o critério aí. Qual que você acha aí melhor. Então, eu vou estar votando aqui nesse tunisiano Kawasari, tá? E aqui, tem jogadores aí para a nostalgia. Temos Schmeichel, se você quiser ver o goleiro Schmeichel aí, uma carta de destaque do goleiro Schmeichel, creio que eu nem vi, tá? Temos o Barclay aqui também, jogador belendário. Temos o Dante, conhece bem os alemães, né? E se você tiver algum jogador bugado, mano, sempre vote nesses caras, tá? Schmeichel, eu acho que não vem nenhuma carta dele de destaque não, tá? Vou estar votando aqui no Schmeichel também, tá? Olimpíada de Marseille aqui, temos o Alex Sanches, pode estar votando, tá? Quase não vem. O Wendelzinho é uma carta legal também para você ficar de olho, mas eu vou estar aqui no Alex Sanches aqui. É a carta do Alex, do chileno aí, tá? Lyon, temos aqui o Lacazette, temos o Tolisso, Tagliafico, Lovren, Gusto, Luquemba, Carquerete, Thiago Mendes e o Ryan Shecky, que é uma promessa já, desde quando era bola branca, era 92, eu acho, bola branca, mas por enquanto não vingou. Lacazette também é uma boa opção, mas eu vou aqui no Ryan Shecky, tá? E o PSG, galera, não tem jeito, né? Eu estou até falando aqui com vocês em votares para ter diferença, mas não adianta, mano. A grande maioria aqui, com certeza, vai estar votando no Messi, Neymar e Mbappé. Não tem muito da onde fugir, tá? Mas também aqui, vamos ser sinceros também, né? Desses jogadores aqui, os primeiros aqui, né? E até o Verratti aqui. Daqui para baixo, não tem nem graça, né, mano? Vai votar no Vitinha, talvez o Donnarumma, poderia estar votando no Donnarumma. Enfim, fica até o critério, acho que a grande maioria aqui seria mais do mesmo também no game, tá? Eu vou estar votando aqui no Verratti, que é um jogador que eu quase não vejo ele de destaque, tá? Ele veio nos contratos de selecionado, uma carta muito boa dele também. Mas eu vou votar no Verratti. Messi, Neymar e Mbappé são jogadores que sempre vão estar no game, tá? Então pode até mesmo voltar aqui no Sérgio Ramos. Vou votar no Sérgio Ramos, tá? São jogadores que é como Messi, Mbappé e Neymar que você vai sempre ter carta de destaque deles, galera. Então não tem, na minha opinião, necessidade de você votar em uma carta hoje, que vai ser a mesma carta de amanhã. Então só estou dando uma opinião para vocês, tá? E o Lee's aqui. O Penda sempre está vindo. Danso, Fofana, tem o Frank Watts. Aqui não tem muito o que escolher também, não. São jogadores... Só toca já veio também. São jogadores bem mais ou menos, tá? Vou votar aqui nesse Abdu, Samed, Downact. Temos aqui o Straudborg. Mais uma vez, se você quer lembrar da nostalgia, temos o Gameiro, tá? Pra você votar aí. Temos o Dagbá, Prinksk. Temos aqui o Dialô. Vou votar nesse Prinksk aqui. Steiner Breastoy. Tem o Bekeblah. Temos o Camará. Esse M. Camará eu acho que é um jogador bugadinho, tá? Se não estiver ligado. Esse aqui é um goleiro. Esse aqui é o M. Camará, se eu não estiver enganado, é um jogador bugadinho. Tandir Rennes também aqui, né? E tu sempre está vindo. Temos o Balogu, Diuf, Matsuinti, o Cafajesse, que é o Cujo Steaks, o Flips. Enfim, vamos aqui no Diuf. Esse aqui é o Stander Reims. Esse aqui é o Stander Reinais, tá? Gororim veio esses dias aí, no último. Está no game ainda como jogador destaque. A carta é verdinha lá, né? Que você tem que comprar, tá? Temos o Calilmeia da Truff. Temos o Mandandan. Enfim, eu vou meter aqui no Calilmeda, mas se você tiver um jogador bugado, vote nele, tá? É porque eu não conheço muito desse aqui. Toulouse aqui também é a mesma coisa. Temos o Dupé, o Naipo. Temos o Springfield, Van der Boon. Vou botar aqui no Dupé. E fechou aqui, galera. Beleza? Essa aqui fechou. Então, essa aqui seria do Liga Uber Eats. E vai vir ainda da Espanha, da Inglês. Enfim, vai vir outras demais votações ainda, tá? Aqui nesse outro link, são os Breakout Star. Essa aqui que eu falei com vocês também, ó. Já está aqui de novo o Mbappé. Então, é muito provável do Mbappé aparecer na Liga Uber Eats. E muito provável de ele vir também como Breakout Star. Então, não adianta reclamar que o jogo é o mesmo, tá? Não vai mudar muita coisa as cartas, não. Enfim, tá? Eu, mano. Eu vou votar em jogadores diferentes porque... Pô, galera. Sempre as mesmas cartas. Já tive aí... Sei lá. Já tive sete em Mbappé ou cinco em Mbappé eu já tive. Então, mano. É muito repetitivo, tá? Muito repetitivo. E a Konami não muda. Muda uma hora ou outra, ela muda o estilo de jogo. Tá? As habilidades quase nunca são mudadas. Então, fica a teu critério. Tá? Aqui você pode escolher três jogadores para vir na boxe. Breakout Star. Tá, galera? Então, temos aqui muitos nomes legais. Como o Ozimen. Temos o Haaland, tá? Que eu sei que a maioria dos votos vai dizer com certeza de estar vindo, mano. O Mbappé e o Haaland, na minha opinião. Tá, mano? Certeza de estar vindo. Que são jogadores que também têm várias cartas sempre vindo. O Haaland tem até pouco. O Haaland tem umas oito cartas já também. Vem até pouco, assim, com frequência. Mas o Mbappé tá sempre vindo. O Vinícius Júnior tem fanchois, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês aqui, tá? Poderia estar trazendo aqui o Cavaracelis, que é um jogador campeão agora da Liga da Itália. E tá um jogador que vem destacando muito. Beleza? Temos o Rafael Leão também, que você pode estar votando. Mas também já tem uma carta big time do Rafael Leão. Então, quem tem uma carta big time ou tem outra carta destaque, não vai mudar muita coisa, tá? Temos aqui o Elmans, que eu vou estar votando. E no goleiro aqui, o Mamadá Chaville, tá? Vou votar nesse goleiro aqui. Tem o Donnarumma aqui de novo. Então, não vai mudar muita coisa, ó. Temos aqui, ó. Donnarumma sempre vem. Bastone, o Pamecano, Saliba, Militão. Os jogadores sempre estão vindo. Cuodê, os jogadores sempre estão vindo. Richon James tinha no contrato selecionado. Delete, tá? Poderia muito bem estar votando nesses caras também. Mas, se você quer o jogo, que você quer mudar o jogo, tem que partir de você, tá, mano? Poderia votar aqui no Ozyman, tá? Ficaria ao teu critério aí votar no Ozyman. Beleza? Mas, ó. Não sei se dá pra votar mais de um. Não sei se dá pra votar mais de um. Eu acho que não. Porque quem tá falando aqui, só vota em três play. Deve, quando você for passar ali, deve dar erro. Quer ver? Falei? Não vai dar erro. Então, não adianta. Tá? Você vai ter que votar só em três. Você pode votar aí no Cavará. Caso vocês queiram também um jogador diferente. Eu acho que eu tenho um destaque só desse cara, tá? Só tenho uma carta de destaque dele só. Temos o Elmans também, campeão aí pelo Napoli, né? Nada mais justo. E temos esse goleiro, o Marmada Chile, tá? Goleiro de dois metros de altura do Valência. Vale a pena, galera, ficar de olho aí também. Só dar o finish aqui. E aí, votação concluída. Beleza? Então, eu tô passando rápido pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Mano, Neymar tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Se não tiver bugado aqui, beleza? O Bapê tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Só passando dos mais que sempre tá vindo aí. Messi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito Messi também, tá? É o Cometa Haaland, beleza? Então, aqui o Haaland tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com a normal do Haaland, né? Não tô vendo aqui a normal, não. Não sei se é essa daqui. Mas com a normal, seria oito cartas do El Kimbrant Haaland. Então, é isso aí, galera. Agora tá em suas mãos, mano. Se você realmente quer mudança, já tem que começar por cartas, né? Diferente, né, mano? Não adianta você sempre votar nos mesmos. Você já falei. Você, às vezes, não dá nem chance de conhecer um novo jogador que não esteja em um clube grande, né? Por jogador ser bom no game aqui pra galera. Ou ter que ter um overall muito grande. Pra grande maioria, né, rapaziada? Ou ter que ter um overall muito grande. Ou ter que estar em algum clube de maior expressão. Beleza? Comenta aí embaixo quem você votou. Deixa nos comentários aí quem que você gostaria de ver. Uma carta de destaque aí também. Muitas opções pra você estar aí de olho. E em breve vai ter das outras liga também aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês por colar até aqui com a gente. Muito obrigado mesmo aí pela Moralzona. E, ó, não se esqueça de seguir o nosso canal de lives também. Canal Barão das Lives. Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. Ó, fixado aqui vai estar o Seidu. Pra você dar uma olhadinha na ficha do Seidu. Valeu, valeu. Foi!